E nesses dias, às vezes, tem metade, eu fiquei doentinha da garganta, aí eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir? E é claro que eu ia conseguir, porque quando Deus está na frente, a gente pode tudo. Só que quando você está naquela corrida, para chegar naquela faixa lá, onde você precisa chegar para alcançar o seu objetivo, e você sente umas fraquezas como essas, por exemplo, você precisa de gente à sua volta. Aí eu olho aqui e eu penso que Deus não colocou só gente à minha volta, botou os melhores à minha volta. Eu só me lembrei que eu fiquei doentinha da gargantia, agora para fazer um day que vocês me darem carinho, porque a gente conseguiu junto. E essa é a minha mensagem para vocês, meus bailarinos, minha banda, minha quinta, meus filhos, minha colega só, meu pessoal eu quero dizer o seguinte, toda vez que eu vou fazer um show, nunca nesses anos de carreira, vou fazer dez anos de carreira solo, no canal rolando que vem, já convido vocês para estarem comigo no blowout, no bloco largadinho, porque vai ser o melhor ano de todos. Vocês gostaram desse último? Eu vou avisando, foi bom, ano que vem vai ser, ó, bom, paca. E eu vou extravasar muito, Cláudia Leite, dez, dez anos, dez músicas que não podem sair do repertório, dez razões para continuar até ficar bem velha. Eu vou dar tudo de mim, multiplicado por dez a vocês comigo. E agora, oficialmente hoje, eu adiantei o processo. A gente começou as colaborações dos dez anos hoje. Só porque eu ia cantar pra vocês o aniversário da Sam essa noite. E nesses anos em que eu subo no palco pra cantar, eu nunca fiz dissociação, distinção entre um e o outro. Pra mim, todo mundo é igual. Eu sou igual a vocês. Eu sei que tem as luzes, os holofotes, as fofocas, as coisas que falam, as coisas que não falam, as coisas que deixam de falar. Eu, de frente pra vocês, sou só uma serva. Tô aqui pra cantar pra vocês. Não sou nada maior, nada menor. É só a luz e o palco. Me deixo um pouquinho maior. Pequenininha, magrinha, altamente dependente, serva. E eu quero vocês. Vocês são iguais a todos. Nunca se sintam diferentes nem menores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.